Oi gente, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vou para um festão da Daiane Conterato e vou levar vocês comigo. Vamos lá? Minhas musas, deixa eu tirar foto, peraí. Deixa essa luz, gente. Ai, volta a luz, volta a luz. Volta a luz, volta a luz. Volta todo mundo a luz, por favor. Aniversário da Daiane Conterato, dando um nome, gente. Olha que sexy. Olha que sexy. Olha que sexy. Então, gente, eu percebi que na festa da Ilda eu tinha bebido e não tinha falado com o aniversariante. Olha ela aqui, lindíssima. Maravilhosa. É isso. Beijo. Beijo. Meio que é que... Minha sobrancelha é de clipe. Cheatou. É isso. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.